Olá, meus amigos, uma boa tarde a todos. Olá, meus amigos, nesses dias em que estamos vivenciando essa grande pandemia no Brasil e no mundo, ontem nós vimos a declaração em rede nacional do nosso presidente Jair Bolsonaro, na minha opinião e na opinião de vários brasileiros, de toda a população, umas declarações equivocadas, infelizes, da parte do nosso presidente. Analisando a fala do nosso presidente, ele falou que essa doença era apenas uma gripezinha e um resfriadozinho. Uma doença, pessoal, em que já matou mais de 5 mil pessoas só no país da Itália. Então, pessoal, é apenas um resfriado, uma gripezinha, como ele disse, mas já matou milhões de pessoas na China, na Itália e agora se está lastrando na Espanha. Também já vai com muitas mortes também no país dos Estados Unidos, em Nova York. No Brasil, ela chegou. O próprio governador do Rio de Janeiro declarou que muitos voos vindo de países em que essa doença está se alastrando chegaram ao Brasil sem nenhuma fiscalização. Então é lamentável essas palavras aí do presidente Jair Bolsonaro em dizer que essa doença é apenas uma gripe. Tudo parece, meus amigos, que Bolsonaro está em outro planeta. Parece que ele não vive no planeta Terra. Tudo está ocorrendo para que ele não... Tu me diga, gente, que ele não está a paz do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Ele não está nem um pouco preocupado com as causas sociais dos mais fracos. Enquanto isso, muita gente sendo contaminada no Rio de Janeiro, o pessoal das favelas, aqueles mais vulneráveis. Então, gente, é lamentável essas declarações. A Bíblia, lá no livro de Romanos, no capítulo 13, fala da submissão às autoridades. Fala que toda autoridade é constituída por Deus e nós devemos ser submissos às autoridades. Então, vejam só, se Bolsonaro é uma autoridade, ele está desrespeitando também as autoridades que ele mesmo constituiu. O ministro da Saúde, o Mandetta, na qual é o seu ministro, ele está passando por cima das medidas em que o ministro Mandetta aplicou no combate a essa doença, ao coronavírus. A ONU, que também são autoridades mundiais, as medidas que foram postas, ele está desrespeitando. A Organização Mundial de Saúde também, né? Todo mundo, todas as organizações mundiais de saúde, juntas, no combate a essa doença, aplicaram medidas severas para que, o mais rápido possível, essa doença vencer, pelo menos amenizada, em todo mundo. E o presidente vem em rede nacional dizer que essa doença não passa de uma gripezinha, de um resfriadozinho. Então, são colocações, pessoal, na opinião da maioria dos brasileiros, opiniões infelizes, né, que ele expressou, a opinião de uma pessoa que, repito, não está vivendo no planeta Terra. Eu acho que ele está em outro planeta. Todos os governadores declararam, decretaram, né, tomaram medidas para os seus estados como a principal prevenção, ficar em casa, pessoal. Todo mundo tem que ficar em casa, é um meio de essa doença não se espalhar, de não haver aglomerações, né, de não haver pessoas nas ruas, a não ser por conta de um compromisso urgente, não sei. Então, devemos, esses dias de quarentena, ficar em casa, né, obedecendo aí a ordem dos nossos governantes. Aí vem o nosso presidente, Jair Bolsonaro, tentando desrespeitar o que foi implantado, né, as medidas que foram implantadas por outras autoridades, ele tenta passar para as pessoas que isso aí não representa nada. Então, gente, é, lamentavelmente, a gente se depara com esse tipo de atitude, o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, gente, é lamentável a gente ouvir essas declarações equivocadas de um líder, de um país chamado Brasil, né, a nossa nação, em que os líderes de outros países já estão questionando esse posicionamento do nosso presidente. Então, só cabe a nós pedir a Deus que ele venha abençoar a nossa nação, a nossa pátria. E nós pedimos, os brasileiros, pedimos que ele venha pedir desculpa pelo que ele disse na noite anterior, pelas suas declarações. É aí onde nós vamos analisar se o Bolsonaro é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro... se na sua frase, né, lá, ele carrega mesmo Deus no seu coração. Então, meus amigos e amigas, povo brasileiro, o que todo mundo espera é que o nosso presidente Jair Bolsonaro venha a público em rede nacional pedir desculpas das declarações que ele comentou ontem à noite. As declarações equivocadas, os poderes, né, governadores, Senado, o líder da Câmara Federal, todo mundo se manifestando em prol, em defesa do povo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro, ele, nas suas últimas declarações, tem sido declarações, pessoal, muito equivocadas. Eu estava, na semana passada, vendo a entrevista dele com o Ratinho, né, apresentador Ratinho, e Ratinho perguntou pra ele qual é o marco, o que é que ele destaca de mais importante no seu governo nesses anos. Ele falou assim, o meu ministério. E Ratinho perguntou qual é o mais importante, ele falou, o da economia. E Ratinho indagou, e o menos importante, ele falou, o ministério da mulher. Então, é, são coisas, pessoal, que a gente vê que o nosso presidente, é, sem comentário, viu, sem comentário, as declarações que ele coloca, é, se ficar calado. Então, pessoal, são declarações muito equivocadas do nosso presidente. É, como, muitos comentários que eu vejo sobre ele, as pessoas colocam assim, se o presidente tivesse ficado calado, era muito melhor, se ele tivesse ficado calado, de que comentar essas, de que expressar essas suas, esses seus comentários, né, pessoal. Então, o que é que nós pedimos? Que ele venha a público pedir desculpas pelas suas más declarações. Ele fazendo isso, todo o povo brasileiro irá lhe perdoar, porque ele reconheceu suas falhas. Eu quero falar pra eles, a maior virtude de um ser humano é quando ele reconhece seus erros, quando ele reconhece que está errado e equivocado, e quando vem a público pedir desculpas. Isso não é covardia, isso é um, na minha opinião, é uma virtude de uma pessoa que erra e que reconhece seu erro. Eu falo, os brasileiros esperam isso de um presidente, de um líder de uma nação, que ele venha a público pedir desculpas, porque essa doença, pessoal, não está aí à toa. Ela veio pra matar. E nós estamos vendo essa pandemia chegando mesmo e fazendo, vendo a voz. E no final de tudo isso, quando tudo isso passar, só vai sobrar pro lado mais fraco, o trabalhador. Esperem, gravem bem isso que eu estou falando. As coisas vão ficar de uma maneira, gente. E só Jesus pra nos ajudar, só Deus pra nos livrar. Então, nesse momento, nós pedimos que Deus venha nos abençoar, nos livrar do mal, livrar dessa doença, que essa doença não chegue em nosso lar. Que ele venha estar ao lado das famílias enlutadas na Itália, também na China, agora na Espanha, em Nova Iorque. Que ele venha ter misericórdia do Brasil, do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde está o maior índice de calamidade dessa pandemia. Então, que o Senhor Jesus venha ter misericórdia de nós. e nós pedimos perdão a Deus por ele, por o Presidente, em expressar essas declarações equivocadas. Senhor, perdoa. Talvez ele não saiba o que foi que falou. Ou se sabe, não parece que ele sabe. Parece que está vivendo em outro planeta. Que Jesus venha ter misericórdia do Presidente e que essa doença não venha chegar na sua casa. Porque só quem já, quem está passando por isso, é quem sabe, pessoal. O que essa doença faz. Está aí o nosso apresentador ali, Terezino, Marcelo Magno, né? Graças a Deus, ele já está recuperado, está recuperando ainda. Já saiu de... Já não respira mais por ajuda de aparelhos e está se recuperando. Graças a Deus. Então, essa doença é um caso sério. E as pessoas estão brincando com uma coisa séria. O Presidente vem a público, na minha opinião, brincar com coisa séria. Em dizer que é apenas um resfriado, uma gripezinha. Que isso tudo passe logo. É o que nós pedimos a Deus. Que venhamos abençoar. Enquanto isso, só restamos ficar em casa. E estar em oração. E que Deus abençoe nossa família. A todos vocês. Que irão ver e ouvir esse vídeo. Um abraço a todos e até outro dia. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Amém.